Olá, cantorada do meu canal do YouTube, a Paz do Senhor para vocês, tudo bem? Passando aqui para deixar música nova, música nova no canal, depois de um tempo sem postar nada, a gente estava dando manutenção no canal, fazendo melhorias, e espero que tenha melhorado para oferecer um suporte melhor para você, e a cada dia vamos procurar estar cuidando de alguns detalhes. Enfim, essa canção o Senhor nos concedeu, pela misericórdia de Deus, em um momento de aflição, em que às vezes a gente quer desabafar com todo mundo, e esquecemos de desabafar com o único que pode nos ajudar, Deus, Ele me deu essa canção, Entre Você e Deus, e este ano, pela misericórdia de Deus também, o cantor Gerson Rufino estará gravando ela, já anunciando previamente aqui, porque é uma canção que Deus falou tremendamente, não só na minha vida, mas na vida dele, e ele se identificou bastante, vai gravar a música, e é tudo para a glória de Deus, e você vai conferir no CD 2018 do Gerson Rufino, do Gerson Rufino, tá bom? E eu já convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sino para ficar por dentro de todas as novidades que virão por aí, tá bom? Deixe seu like também, seu comentário é muito importante. Entre Você e Deus, uma canção que Deus bradou em meu coração e eu escrevi no papel. Não vale a pena dividir certas situações, com qualquer um que não lhe dê boas opiniões, Não vale a pena se entregar, contar sua dor, pra quem não pode amenizar, te dar amor, só Deus pode curar a dor de uma alma ferida. Só Deus pode decifrar tuas decepções, Deus anseio, Deus anseio, defeito, tuas aflições, Só Deus, só Deus consegue enxergar o que o homem não vê, E no fim de tudo sabe compreender, não coloque ninguém, entre você e Deus. Entre você e Deus, não há ponte nem distância, não há fim de esperança, Ele sempre quer te ouvir, entre você e Deus. Entre você e Deus, não pode haver nenhum segredo, fale tudo, conte os medos, Ele te entende assim, entre você e Deus. Entre você e Deus, nada pode interferir. Só Ele pode decifrar tuas decepções, Deus anseio, teus defeitos, tuas aflições, Só Deus Só Deus consegue enxergar o que o homem não vê E no fim de tudo sabe compreender Não coloque ninguém entre você e Deus Entre você e Deus Não há ponte nem distância Não há fim de esperança Ele sempre quer te ouvir Entre você e Deus Não pode haver nenhum segredo Fale tudo, conte os medos Ele te entende assim Entre você e Deus Nada pode interferir Entre você e Deus Nada pode interferir Deus abençoe tua vida, tua casa Fique em paz Tem coisas que é entre você e Deus Não há ninguém Amém 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 Amém